Fala pessoal, bem-vindos ao Curiosidades das Aves. Hoje, vamos falar do Sabiá do Campo, essa linda ave conhecida em todo o Brasil. O Sabiá do Campo, tem seu nome científico, Mimus Saturninus. É muito conhecida, por seu vasto repertório de cantos, que incluem imitações de outras espécies. Seu comprimento, varia entre 23,5 e 26 centímetros, com um peso de 55 a 73 gramas. Apresenta uma tonalidade cinzenta na região dorsal, no topo da cabeça, nas asas e na cauda. O peito e o ventre, exibem matizes que transitam entre o branco amarelado e o toque arrocheado, lembrando a terra. Uma marcação distintiva, é a faixa superciliar branca, que ganha destaque pela presença de uma faixa negra, junto aos olhos. Os olhos dos adultos, adquirem uma tonalidade amarelada, enquanto nas aves jovens eles exibem um tom marrom escuro, e essas jovens aves, possuem um peito enfeitado com listras cinza escuras. Sua cauda, notavelmente longa, é adornada com pontas de matiz alva. O interessante dessa ave, é a capacidade vocal dessa espécie, que se destaca pela habilidade de imitar com maestrios cânticos e chamados de outras aves. Já a sua distribuição geográfica, fica em territórios rurais, atravessando o coração do Brasil, áreas do nordeste, regiões leste-sul e centro-oeste do Brasil. Já a sua alimentação, e bem variada. Com uma dieta que inclui predominantemente invertebrados e frutas. Dentro do grupo dos invertebrados, os insetos, como formigas, cupins e besouros, formam a maior parte de suas presas. Em relação às frutas, tanto variedades selvagens, em sua maioria, é de pequeno porte e engolidas por inteiro, quanto frutas cultivadas, como laranjas e abacates, são apreciadas. Destaca-se as bananas, que eles adoram. Mais maior parte de seu alimento, ocorre enquanto a ave explora o solo, e ela frequentemente se associa a outras aves, como o João de Barro, na busca por insetos em áreas descampadas, como pastagens e espaços gramados. Outros métodos menos comuns de obter o alimento, envolvem presas animais, como capturar insetos em pleno voo a partir de poleiros elevados, ou saltar do solo para pegá-los. No que diz respeito aos frutos, a ave os coleta enquanto está empoleirada, frutos de maior dimensão, muitas vezes cultivados, podem ter partes de sua polpa consumidas depois de terem caído ao chão. Seu ninho, é construído de maneira rudimentar, utilizando gravetos secos, grama e algodão, assumindo a forma de uma tigela superficial. Posicionado em árvores ou arbustos, em alguns casos, até sobre os grandes ninhos abandonados de outras aves. O centro do ninho, é forrado com materiais suaves. Os ovos, exibem uma coloração verde azulada salpicada com manchas de tonalidade ferrugem. A fêmea coloca de 3 a 4 ovos, e ocasionalmente, pode até chocar ovos de outras aves. O casal recebe assistência de um terceiro ou quarto membro do grupo, possivelmente jovem, que contribuem com a alimentação e proteção. Eles também atuam para afastar outros pássaros das proximidades do ninho. Após um período de incubação de 12 a 14 dias, os ovos eclodem, e os filhotes deixam o ninho por volta dos 11 a 14 dias de idade. Já seu comportamento, permanecem pouco esclarecidos, possivelmente devido à complexidade de se empregar uma metodologia comum de pesquisa, como o processo de anilhamento. Algumas tentativas de anilhar essa ave para a investigação de seus comportamentos, foram abandonadas por pesquisadores, já que a espécie parece ser muito sensível ao estresse causado pela captura, e que algumas aves chegaram a falecer, após o processo de anilhamento. Essa ave perambula por campos, cerrados, parques e terrenos baldios urbanos, frequentemente em grupos que podem contar com até 13 membros. No entanto, na porção meridional de sua área de distribuição, não forma esses grupos e geralmente é encontrada em pares. Ela adota a prática de elevar suas asas parcialmente enquanto se desloca pelo solo, em um comportamento chamado de o lampejo de asas, um gesto cujo propósito permanece obscuro e que também é observado em outras espécies do mesmo gênero. Esse lampejo também pode ser executado quando a ave percebe uma potencial ameaça, como a presença de seres humanos muito próximos ou de serpentes. Apesar de formar grupos familiares, apresentam uma tendência à agressividade mútua, usando seus longos bicos e garras robustas em confrontos contínuos, dando origem à denominação o galo do campo. Demonstra a qualidade de ser uma ave sinantrópica, ou seja, tem a habilidade de se ajustar às condições das grandes áreas urbanas, desde que haja disponibilidade de água e zonas verdes propícias para pousar, caçar e construir ninhos. Essa espécie não demonstra medo em relação aos seres humanos, permitindo que eles se aproximem consideravelmente sem causar alarme. É considerada um dos mestres da imitação de outras aves no mundo natural. Certos indivíduos conseguem reproduzir os cantos de até seis espécies distintas. Além dessas habilidades de imitação, frequentemente usadas durante o período reprodutivo que abrange de julho a dezembro, essa ave possui seu próprio canto característico, incorporando chamados de tonalidades mais graves e agudas, que frequentemente precedem ou seguem as imitações. Em sua extensa obra Ornitologia Brasileira, Helmut Sik relata que as populações de sabiás do campo, que habitam as regiões mais ao sul do país, exibem um repertório vocal mais diversificado e melodioso em comparação às populações mais ao norte. Um notável comportamento de cooperação grupal foi observado em uma área rural do município de Bariri, no estado de São Paulo. Nesse cenário, um indivíduo adulto dessa espécie ficou preso em uma cerca de arame farpado, pendurado por uma das pernas. Surpreendentemente, todos os membros do grupo, pousaram ao lado do pássaro acidentado, e emitiram chamados de alerta. Contudo, dentro de pouco tempo, um indivíduo da espécie Krikiri apareceu na tentativa de capturar o sabiá do campo enroscado. Apesar das tentativas da ave de rapina, a capturar o sabiá, os outros sabiás atacavam ferozmente o invasor a cada tentativa. Finalmente, o sabiá do campo conseguiu se libertar da cerca, embora com a perda de um dos pés, e pousou em outra cerca próxima. Nesse momento, somente um membro do grupo pousou ao seu lado, incessantemente dando pequenas picadas em sua asa. Com esses estímulos, ao sabiá ferido alçou o voo em direção a uma árvore mais alta, alcançando um local seguro. Essa foi uma observação de João de Almeida Prado. O sabiá do campo, é uma ave brasileira notável por sua bela vocalização, com diferentes regiões, e por sua capacidade de cooperação grupal em situações desafiadoras. Sua presença em diferentes ambientes, do campo e cidades, ressalta sua adaptabilidade e sua importância no ecossistema brasileiro. Se gostou deixa seu like, e siga a gente nas redes sociais. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho